O Amandrá aqui, MC Gold na voz Aê, tá gravando? MC Kenny pesadão É o Médio Que isso tá que acontece, gente, tá que acontece Aê, pega do céu Homem que é homem, não bate mulher Quem bate mulher é o Zé Mané Já paga o pilantra, já paga o atolado Música, papapela o pescoço, papá Já bonito batendo a esposa Emocionado deve estar de toque Eu não faço pano pra faço bandido A gente não lê, você corre perigo E se ela erra, pode dar fuga Pega a Kenner e faz tipo uma dela Não há de cima do erro dela Pra tu não ser tiradão de comédia Nesse mundão sou vários vacíos Já paga a esposa numa emoção Esses aí tão sendo vigi Você cobra de um bando de cuzão Você cobra do vários amelão Olha, você cobra do vários amelão Homem que é homem, não bate mulher Pra me fortalecer foram poucos Pra criticar foi de montanhã Pra me fortalecer foram poucos Mas pra me criticar foi de montanhã Já me viram passando o suco E a barriga roncada era inspiração 3F foco, força e fé Batalhando eu vou ser o grande MC Pra coroa vou dar uma santa fé Gargalhar de quem debochou de mim E a tal da F8 lançar E quem me criticou vai ter que se calar No toque do robô nós vai buscar E comendo o verdinho que eu já quero Chapa na gomia de frente pro mar Com a minha fiel não foi de abandonar Pega lá, então pega lá Os trago no verdinho e partiu Já pega lá, então pega lá Acelera na beira aquele jaguar Pega lá, então pega lá Os trago no verdinho e partiu Já pega lá, então pega lá Acelera na beira aquele jaguar Nós que dá, fechou mandra